E aí Lembrando os jogos das 13 horas Campo 1, Águas Claras e Ice Club, categoria SUB 9 Campo 1, Águas Claras e Ice Club, categoria SUB 9 Campo 2, Gama e WB Soccer, categoria SUB 10 Campo 2, Gama e WB Soccer, categoria SUB 10 Campo 3, Yacht Club, categoria SUB 12 Categoria SUB 12, Gama e WB Soccer, categoria SUB 12 Campo 4, Teremos um pronto entre Dribles esporte, Águas Claras, categoria SUB 11 4 minutos para mim aí, que eu vou mexer Joga livre nesse pôr, beleza? A gente vai mancar e ataca, não precisa ficar com o corredeiro Para apresentar na mesa Vai, passa, Samuel Passa, Samuel Joãozinho, não vai dar uma bocada de chutar, não, Joãozinho Isso, leva aí, leva aí, João Bora, Samuel Vem, vem, Rafinha Vem, vem, Rafa Desce lá, Gregório Desce lá, Gregório Boa, João Vem, agora, agora Vai, chega, Gregório Chega, Gregório Arrisca, bateu Boa Vai na bola, Pedro Vai na bola, brigar pela bola, Pedro Miguel, vem até ali Estoura, Miguel Sai, Joãozinho Boa Boa, Caíque Pra correr até o final Samuel, entrada agora Puto, Samuel Vamos correr pra macar Marca aqui agora, marca, Samuel Marca aqui agora, marca, Samuel Marca, Samuel Pedro, tocou aqui, eu tenho que vir, Pedro Tio Deixa eu bater na bola Tio, deixa eu bater na bola Tio, deixa eu bater Tio, deixa eu bater Marca aqui, Marca aí Marca aí Arquim, ganha letras Marca aí, velho Rafael! Você cobra, Rafael! Deixa um pouquinho meio aqui pra sair jogando Vem mais um pouquinho pro meio Vem cá, mãozinha, mãozinha, Paulinho Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem mais, na direção do celular do Joãozinho Forte, vamos Vamos João, você pensa pra você não, João Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Magrão Vem cá Mais perto da bola, mais perto, moça Vai nessa perna Vem cá 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 Tomo demorou Vai do mar Vem cá Vem cá Rodo Vai embora, vai embora Pra frente Rafa Isso, vai de novo Rafa, chama ele pra te ajudar Vamos, vamos Vamos, vamos Sai mais Rafa, que isso não vem Vai pôr Vietô 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 Viu, vai lá Viu, vem, vem Viu, vem, vem Viu, vem Vai Pietro, aperta ele Pietro, vai Sai de trás um pouquinho Moza, sai de trás Bate aqui na frente Pietro, na frente Pra frente Moza André, vamos André, se liga no jogo aí um pouquinho Pietro, sai aqui Tchau Vai lá no Goiás, vai Goiás Vai Goiás Pessoal, 11? 9 Ei, ei, Kaique Vai pro outro lado, Kaique Heitor, trabalho junto Desculpa, desculpa, foi 11 Foi 11 mesmo, 11 Trabalho Kaique, Trabalho Kaique Calma aí Volta, Matheus Volta, Matheus Corre, Lucas Corre, Sampael Jogos em andamento Jogos em Andamento Jogos em Águas Claras E WB Oito agora Pra eu esperar aqui Jogos em Andamento Jogos em Andamento Jogos em Andamento Olha o 10, olha o 10 Marca o 10, marca Marca o 10 Jogos em Andamento Jogos em Andamento Jogos em Andamento Miguel, olha aqui Vai, vai, vai Vem, vai Olha o Miguel, vai forte Vem, vai Vem, vem Vem, vem Vem, vem Um gol Vem, vem Aí, agora vem pra frente Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Jogos em Andamento Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 O que é que é que é? Cadê você coelho? Cadê você coelho? O que é que é? Não se abraçar Eu vou tirar Apenas o gol tem vontade de abraçar Fez um bom abraço a todo mundo Quem está Rafael? No 9, no 9 Rafael João! Vai João! A batida ali! A batida ali! A batida ali! A bola, a bola, a bola Vira! 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 Fecha Teo! Fecha Teo! Vou deixar mim! As costas! As costas! Vai embora aqui! Isso! Vai embora! Volta a rua! Volta a rua! Descortar, senhor! Descortar, senhor! Descortar, senhor! A saída lá! Tá bem? Tá bem? Vira! 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 Magrão! Magrão! Vira! Vira! Boa! Tom! 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 Vai na barreira, velho! Vai lá Pedro! Campo 1 Águas Claras e Yacht Club Categoria Sub 9 Campo 2 Categoria Sub 10 Campo 3 Yacht Club e Rubro Sport Categoria Sub 12 Campo 4 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 Vem, vim, 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 vim. Vem, 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 vim. Vim. Vem, vim. Vem, vim. Vem, vim. Vem, vim. Vem. Vem, vim. Vem, vim. Vem. Vem, vim. 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 Vem, vim.